O que é feito daqueles leitos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não sei tanto que o nosso amor viesse a morrer. Talvez o outro esteja vivendo bem mais feliz. Já vejo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca fiz. Pois ao meu lado muito sofreu. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. O que é feito daqueles leitos que eu te dei? A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Segura que a moda é boa! O que é feito daqueles leitos que eu te dei?